Crimes cibernéticos, quais são, como se proteger, o que denunciar, como usar as redes sociais com segurança? São perguntas importantes que você deve buscar as respostas, todos nós aliás. Em 2017, olha esse dado alarmante, o Brasil se tornou o segundo país no mundo com o maior número de crimes cibernéticos, ficou atrás apenas da China, atingiu 62 milhões de pessoas e causou um prejuízo de 22 bilhões de dólares. Para dar algumas dicas, então, para vocês em casa, eu recebo aqui o delegado Luiz Felipe Rosado, da Divisão de Repressão a Crimes de Internet e o promotor de Justiça do Ministério Público, Marcelo Wegener. Bem-vindos ao SBT e você, obrigada por estarem aqui para esclarecer tantas dúvidas para o nosso público em casa. Eu vou começar perguntando, né, o que são crimes cibernéticos, né, quais os principais crimes cibernéticos? O delegado quer começar? Na realidade, os crimes, eles são classificados tanto como crimes de internet puros, que são aqueles que efetivamente buscam interferir em algum sistema, um servidor ou propriamente na máquina, e os mistos ou os impróprios, que são aqueles que podem ser praticados de qualquer maneira, mas que utiliza a internet como um meio. Por exemplo, num crime de injúria, já falando, já especificando, a pessoa pode injuriar uma pessoa de frente a ela ou pode usar uma rede social para cometer esse crime. Seria mais ou menos essa a definição que se tem hoje a respeito de crime cibernético. Eu acho que a gente pode falar dos principais agora, né, porque as pessoas até vão se identificar com algumas situações que possam ter passado ou estarem atentas para denunciarem. Os principais, os mais comuns hoje em dia, Marcelo, quer falar algumas? O Ministério Público, ele está muito focado, ele tem um projeto, inclusive, nesse sentido, que é da navegação segura. Então, em relação a essa questão de criança e adolescente, né, esses crimes cibernéticos que têm ligação com criança e adolescente, existe uma série que está rolada lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas tem nomes que são dados, assim, que a gente recebe aqui como, que são vendo em inglês, né, por exemplo, o grooming, que é o aliciamento de crianças e adolescentes através da internet, que é um problema sério, usar a internet para se conseguir, às vezes, favores sexuais, às vezes, outros tipos de lícito, né, a questão do sexting também está aumentando bastante, que é a questão da propagação de fotos de crianças e adolescentes, também, geralmente, para fins libidinosos, ou para fins de chantagem, entre outros fatores, né, então, é algo que vem crescendo, que, infelizmente, muitas vezes, a família não tem essa orientação de como evitar, e a questão também da pornografia infantil, né, que é um, para nós, do Ministério Público, que temos esse projeto em relação a criança e adolescente, é algo que nos preocupa demais, porque essa divulgação de fotos está trazendo problemas, não só na questão criminal, mas a gente se preocupa também com a questão protetiva, né, quais os danos psicológicos para essa criança que é vítima desse tipo de crime. É importante já tocar nesse assunto, principalmente para quem está assistindo o programa, que é pai, que é mãe, enfim, que tem criança na família, tem pré-adolescente, adolescente, enfim, eu já vou pedir para a gente falar do que fazer quando se constata uma situação, às vezes não é na sua família, mas é próximo, como denunciar esse tipo de situação? É. Começar com as dicas já. Existem os canais, porque muitas vezes a pessoa quer fazer uma denúncia anônima, né, então existe o DISC-100, que é um meio que facilita essa, inclusive pode ser anônima a denúncia, né, isso vai ser investigado e vai ser encaminhado ou para a delegacia de polícia, se houver um crime, ou para o conselho tutelar, se for uma questão protetiva, ou para ambos, né, e eventualmente para o Ministério Público também. Existem também esses canais que são a própria delegacia de polícia, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, porque o que se verifica é que muitas vezes esse tipo de crime, os pais que tomam conhecimento, eles não querem fazer isso de forma indireta, eles querem conversar pessoalmente com alguém que os possa acolher, que os possa receber o problema e resolver da forma menos danosa para aquela criança, para aquele adolescente. Delegado, esses são os casos que envolvem crianças, são os mais comuns ou não? Não, né, necessariamente eles já estão crescendo bastante, existe infelizmente uma sexualização da criança já e pessoas com distúrbio de preferência sexual que transformam esse crime em um dos mais cometidos no mundo. A gente pode até esses crimes de pedofilia e de transmissão de fotos de pornografia infantil juvenil, eles são bastante cometidos, mas na realidade vários outros tipos de crimes podem ser cometidos na internet, tanto nas redes sociais como desde uma chantagem, uma extorsão e às vezes envolvendo até uma própria conotação sexual. é comum casos de pessoas que se relacionam via internet e se expõem fisicamente e na realidade essa pessoa do outro lado que seria uma pessoa do relacionamento desse indivíduo, ela acaba filmando isso e tentando, chantageando ele para espalhar esse vídeo, essa fotografia que ele se expôs para todos os amigos dele da rede social. Quando expõe aí já é considerado crime, até queria que você esclarecesse bem o que é crime. Teve aquele caso da atriz Carolina Dickmann, por exemplo, que as fotos foram expostas e tudo mais, o que já é considerado crime que as pessoas precisam estar atentas, não pode sair fazendo tudo o que acha que quer fazer, né? Sim, hoje, por exemplo, invadiu um dispositivo informático que eles denominaram a tal lei Carolina Dickmann. Na realidade, o que aconteceu no caso da atriz em particular, ela levou um computador para conserto, o técnico teve acesso ao computador, recuperou as fotos do HD dela e transmitiu a foto do HD dela. Na realidade, ainda na legislação à época, não se tinha ainda muito conhecimento e não se tinha um crime específico com relação ao fato que aconteceu. Mas, hoje em dia, a gente já tem meios jurídicos para, dependendo do que for acontecer, conseguir responsabilizar essa pessoa. É oportuno ressaltar que ninguém está anônimo na internet. A gente tem essa suposta imagem de que a pessoa atrás do computador, ela fica invisível. Tudo que se faz, tudo que se busca, tudo que se recebe ou se envia, existe toda uma criptografia, existe todo um registro, desde os protocolos de internet até organizações internacionais que monitoram a pornografia infantil-juvenil. A gente falou um pouco da questão da pornografia infantil, dos cuidados que os pais têm. Vamos falar um pouco da segurança e das redes sociais. Por exemplo, muita gente usa a rede social de forma indiscriminada. Isso serve não só os cuidados que os pais precisam ter com os filhos ao usar as redes, mas os próprios adultos usarem as redes com bom senso. Dicas, por exemplo, o Ministério Público tem uma campanha interessante que dá dicas. Tem que ter cuidado, por exemplo, quando eu faço uma foto de uma criança que não é o meu filho. Até que o meu filho tem que ter cuidado, né? É, a questão, o estatuto, ele prevê a impossibilidade de divulgação, e isso é uma regra, né, de crianças ou adolescentes que praticaram ato infracional. Mas também tem um dispositivo lá que diz que não deve ser divulgada nenhuma imagem, e isso vale para órgãos oficiais de imprensa como para qualquer outro, né, que possam ferir de alguma maneira a dignidade da criança, a honra ou a dignidade da criança ou do adolescente. Então, é uma regra aberta, né, mas tem que se ter esse cuidado para evitar até uma ação de indenização, mas também para evitar danos para a criança. E aí existe uma série de conselhos que são dados lá nessa campanha do Ministério Público, né, inclusive com relação, às vezes, a mãe tem aquela vontade de publicar a foto da filha ou do filho ou do pai, né, e muitas vezes, ainda que para nós não tenha nenhum conteúdo sexualizado, né, o que se divulga, a gente teve já encontros com o Ministério Público Federal, é que através de e-mails, tem uma deep web, que é a internet profunda lá, né, existe até comércio de fotos que às vezes são fotos inocentes. Normais, do dia a dia. É uma criança de pijama, né, que não tem nada sexualizado, mas que eles acabam utilizando isso como material para venda, eles pinçam isso ou do Facebook, ou do WhatsApp, ou de alguma rede social, de algum blog, e acabam usando isso para o comércio. Então, eu sei que é difícil convencer a mãe ou o pai de não botar uma foto lá que está o menino bonitinho, né, a criança, o filho, né, mas um cuidado com isso e o cuidado também para não divulgar endereço, colégio de estuda, né, colégio de estuda, qualificação, né, qualquer coisa que possa identificar ou facilitar a ação de uma eventual pessoa que queira cometer um crime com essa criança ou com esse adolescente. Delegado, vou pedir então para a gente trazer mais dicas agora de como a pessoa tentar se manter, pelo menos, segura. Claro que ela não é anônima, né, como bem você colocou, mas quais as principais dicas para ficar um pouco mais seguro ao navegar na internet, no smartphone? A primeira coisa, eu acredito que seria fazer uma limpeza na rede social. Tem muito amigo que não é amigo, que na realidade as pessoas adicionam tal pessoa porque é amigo do amigo do amigo e na realidade chega uma hora que a pessoa está com 3 mil pessoas e ela não tem esse círculo de amizade de 3 mil pessoas. Existe uma coisa na internet que a pessoa, um código de ética meio velado na internet, que as pessoas têm um pouco de receio. Ah, vou excluir aquele ali, depois ele não vai dar um like na minha foto, não sei o quê, mas na realidade esse é um dos principais fatores de segurança. A gente vai compartilhar aquilo que a gente quer com pessoas que a gente conhece. Uma outra dica que eu poderia dar é, na realidade, um antivírus. Na realidade, hoje se gasta com qualquer coisa que a gente vá usar no dia a dia, o nosso carro tem seguro, mas na realidade a gente navega numa internet que a gente às vezes não tem conhecimento e a gente não se protege disso. Um antivírus tem capacidade para 3 ou 4 equipamentos, ele tem a possibilidade ainda de restringir o que é acessado pelas crianças e, na realidade, tentar evitar, como o promotor falou, da exposição demasiada de fotografias sem necessidade, principalmente de crianças e adolescentes, porque a gente tem que pensar que se essas fotos são comercializadas, existe alguma criança que está sofrendo esse abuso, que está passando por isso e que está sofrendo em alguma parte do mundo. A diretora vai me matar, mas eu tenho que fazer mais uma pergunta importante, porque é um assunto extremamente em evidência e muita gente agora está na rede social meio assim, peraí, vou compartilhar, fake news é um assunto extremamente em alta, tem muita gente falando, desde o caso da propagação de notícias mentirosas, falsas a respeito da vereadora assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco, e aí eu trago essa pergunta para vocês, fake news, véspera de eleições, as pessoas precisam também ter cuidado porque podem ser processadas, por estarem propagando informações falsas. Na verdade, existem os crimes que são comuns do Código Penal que podem ser praticados através da internet, injúria, difamação, calúnia, entre outros. Existe também uma responsabilidade que, nesse caso específico, é administrativa, porque às vezes é algum funcionário público que está colocando do computador, lá do seu serviço, alguma informação. Então, existe uma responsabilidade, pode ser administrativa, existe uma responsabilidade civil e, eventualmente, uma criminal. Então, a pessoa pode pagar uma indenização e ainda pode, eventualmente, sofrer um processo criminal. Além da questão eleitoral, né? Que a questão eleitoral, ela pode trazer prejuízos, inclusive, para o próprio candidato, se ele estiver propagando esse tipo de notícia falsa. Bom, várias consequências. Só vou, então, relembrar agora, diz que denúncia os canais de denúncia para quem quiser denunciar. É o Disque 100? É, tem o Disque 100. Tem o telefone também. Telefone? Na Polícia Civil 181. É completamente anônimo. Existe também no site da Polícia Civil um telefone com WhatsApp, que é de maneira anônima também, que a pessoa pode ir lá, mandar um WhatsApp. E também tem o boletim eletrônico que a pessoa pode fazer, registrar a sua ocorrência direto na internet. Ficaríamos a tarde toda porque tem muita coisa para falar sobre o assunto. Eu quero agradecer a presença e convidá-los para curtir música aqui com a gente um pouquinho aqui no estúdio.